A CIDADE NO BRASIL O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar Senhor meu Deus quero te agradecer por mais um ano que passou Tua santa mão me sustentou Eu sei não foi fácil, impossível, enfrentei Às vezes sorri, às vezes chorei Mas não desisti, pedi um aleluia Adeus ano velho e que venha o novo Senhor quero estar contigo de novo E a ti eternamente Aleluia Aleluia Eu acredito no futuro Eu tenho viva esperança Também sei que um tempo novo chegará Eu vejo o céu aqui na terra Eu vou mover o sobrenatural Eu gostei do meu futuro E vou pra lá Feliz ano novo Com Deus o ano todo As portas se abrem